Olá, eu sou Ney Silva, cabeleireira e visagista do canal Rei dos Cortes no YouTube e também da fanpage Rei dos Cortes Oficial no Facebook. Seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vinda. Hoje nessa transmissão nós vamos falar primeiramente sobre uma entrevista concedida pela Carolina Herrera nos últimos dias, uma famosa estilista, na qual ela disse que as mulheres acima de 40 anos, quando deixam o cabelo comprido, correm o risco de parecer ridículas, querendo aparentar uma idade que ela não tem. Eu fiquei surpreso quando eu assisti a entrevista, ou melhor, quando uma cliente me enviou essa entrevista, esse link, né, pelo WhatsApp e eu assisti a entrevista, porque trata-se de uma estilista, de alguém que trabalha com moda e que, não sei se por questões culturais, de machismo, ou porque realmente é o que ela curte, é o que ela gosta, deixou escapar uma opinião que eu achei que ela foi muito infeliz, eu acredito que ela foi muito infeliz. Falando de cabelo, né, primeiro pensando em cabelo e aí atuando como cabeleireira e visagista, eu vou pensar que cabelo é uma questão de estilo, né, que nem todo mundo pode usar cabelo comprido, que nem todo mundo pode usar cabelo curto e mesmo quando a técnica do visagismo e o visagista olha para essa mulher, para essa cliente, e a técnica diz, olha, corta esse cabelo que ele vai ficar melhor para você, eu acho que o profissional tem que respeitar o cliente, tem que respeitar o momento da cliente, e quando nós falamos das mulheres, das vaidades femininas, nós sabemos que muitas mulheres nunca irão cortar o cabelo curto, porque ela se sente bem com o cabelo comprido, né, de cabelo longo, então eu como profissional cabeleireira e visagista, independente da técnica, eu preciso respeitar a opinião, a vontade, entender como a minha cliente vai se sentir, como ela, como estará o bem-estar dela no dia a dia em relação ao comprimento de cabelo. Você com certeza que está me assistindo, deve conhecer ou ter alguma amiga que um dia cortou o cabelo curto, ou você mesmo tinha o cabelo comprido e cortou o cabelo curto e depois deixou esse cabelo crescer. Isso aconteceu porque a imagem que você via refletida no espelho ou que a sua amiga via refletida no espelho, não representava ela, então não dá para dizer que toda mulher acima dos 40 tem que usar cabelo curto. Na década de 80, eu até concordo quando não existiam os tratamentos e que as mulheres aos 40, 45 anos, já pareciam ter muito mais idade, elas precisavam cortar o cabelo, mas devido às transformações hormonais que aconteciam, as quedas de cabelo, as mudanças de textura por conta de fio branco, as mudanças de textura por conta das alterações hormonais, então era comum você ver as mulheres cortando o cabelo curto a partir dos 40. Hoje nós vivemos uma realidade diferente em que as mulheres têm acesso a um número muito maior de tratamentos e é possível controlar, por exemplo, as trocas de cabelo, controlar as variações hormonais e consequentemente ter um cabelo bonito por muito mais tempo. Então eu acredito que a nossa amiga, colega estilista, Carolina Herrera, foi muito infeliz. Pense sempre o seguinte, que você precisa se sentir feliz. Comprimento de cabelo representa o seu momento e que não existe um corte de cabelo específico para uma determinada idade. Você pode usar cabelo comprido aos 40, você pode usar cabelo curto aos 40, vai depender do seu estilo, do que você deseja para a sua imagem. E quando nós falamos em imagem, cuidado também com alguns profissionais profissionais que se intitulam, ou que tem uma certificação como profissionais consultores de moda, eu posso até estar comprando uma amiga agora, e que na verdade faltam alguns conhecimentos, principalmente na área de cabelo, em relação a textura de cabelo, proporções de face, proporções das linhas corporais também, então acabam cometendo alguns erros e frequentemente chega no salão alguém que foi fazer uma consultoria com 10 cortes de cabelo no celular, 10 imagens, está no celular, querendo um daqueles cortes. Ou seja, o profissional diz, fica assim, o consultor de imagem diz, é para fazer isso, mas a textura do cabelo não permite fazer aquilo no cabelo. Então tome cuidado você também. Para hoje, eu vou apresentar, vou deixar com vocês agora, já que falamos de cabelo curto, três vídeos do nosso canal, que são três vídeos muito vistos, né, tanto aqui no Brasil, quanto fora do Brasil, e que são cabelos mais curtos, só para ilustrar um pouquinho o que foi dito pela Carolina Herrera. Então, vamos ver os vídeos, se você curtiu o trabalho, o link do nosso canal está aí na descrição do vídeo, da transmissão, você pode acessar o nosso canal, você pode inscrever-se, pode inscrever-se na fanpage, e em breve nós estaremos divulgando já também as datas dos nossos cursos presenciais. Então, vamos ver o vídeo, eu aguardo vocês até o próximo vídeo. Este cabelo vai ficar curto, ainda bem, né, vai ficar curto, já está ótimo, perfeito, vai ficar curtíssimo. Ela disse-me o seguinte, né, como toda cabeleireira, tá, de vez em quando eu corto o meu cabelo, eu também corto o meu, acredite, eu também corto o meu. E o cabelo dela já tem uma altura em que eu pouco vou precisar mexer, eu vou precisar trabalhar isso, né, esse volume, essa região, para alongar, para esse visual, alongar a expressão dela. Então, vou trabalhar uma técnica com tesouro, de novo, com tesouro aberto, do espianto, essa nuca, para que esse cabelo fique leve, para que essa nuca seja absorvida por todo o comprimento do cabelo, sem deixar uma coisa marcada. Tudo bem? Então, tesoura hoje de novo. A tesoura que eu estou usando é da Marco Boni, é a tesoura que eu vou sortear depois para vocês. Tá bom? Então, vocês já vão descobrir agora se ela realmente funciona, como ela funciona. Não, ela não faz, ela já ganhou um. Não, sim! Alan, por favor. Eu não vou fazer divisões. Uma característica do meu trabalho. Eu acho muito interessante, e acredito que seja muito interessante para a maioria dos profissionais, quando você pega um vídeo, vai olhar o vídeo, e o profissional faz tudo milimetricamente, passo a passo para vocês. Fica muito legal quando você vai estar fazendo um rendizão, que é o curso com boneca. Com o tempo, e aí eu falo para vocês, a vantagem de você envelhecer fazendo a mesma coisa, é que você vai querendo atalhos para a sua parte técnica. E, nesse caso, mais uma vez, a gente vai dividir muito pouco esse cabelo. Então, eu vou simplesmente pegar... Ah, você só pode trocar para mim ela, para você acompanhar melhor a lateral. Eu vou fazer uma divisão... E, sabe, aqui do alto, em direção à ponta da orelha. Aqui, na pontinha da orelha, e aqui do centro do perno. Vou pentear esse cabelo, formando um ângulo para essa mecha de aproximadamente 75 graus. Aí eu estou posicionando para trás, e vou usar essa divisão, essa posição de mecha, para vir até aqui. E, depois, eu vou fazer a correção, fazendo o movimento contrário. Então, a tesoura é aberta, eu não fecho a tesoura, e desfio o cabelo o tempo todo. E vou trabalhando, posso fazer as divisões das mechas, mas, quando você trabalha essa técnica, assim, dividir mechas em dois centímetros, eu falo por experiência própria, até porque eu sou mais velho que muita gente que está aqui. Ou melhor, eu tenho mais tempo de profissão do que muita gente que está aqui. Então, eu vou fazer tudo de uma vez. Eu vou, simplesmente, juntando o cabelo, depois vou levantar de volta, para poder conseguir um efeito de defesa para a nuca. Vamos lá? Comprimento que eu não desejo mais mexer, ou mexer muito pouco. Tesoura. Nessa posição. O negócio é o seguinte, eu tenho umas tesouras ótimas ali, eu acho que eu vou trocar por essa daqui. Acho que eu vou ficar com essa para mim. Alguém quer a minha tesoura? Porque essa tesoura é muito boa, eu não usei, eu não tinha usado ela ainda, tá? Ela é muito boa. O segredo da técnica aqui, não é a divisão de dois, três centímetros que você vai fazendo, mas a posição em que você coloca a mecha em relação ao crânio. Esse é o grande segredo. Quando eu atinjo a lateral, aí eu vou abusar do lado. De novo. Agora vamos para o outro lado. Para eles poderem ver que eu vou fazer a mesma coisa aqui. Tudo o que eu faço da esquerda para a direita, da esquerda para a direita eu corrijo, da direita para a direita eu vou corrigir, da direita para a esquerda. Tudo o que eu faço na horizontal eu corrijo? Na vertical. Na vertical. Na vertical. Da direita para a direita eu vou's fazer o outro lado, eu uso demais as mãos para sentir o fio existem alguns riscos quando você fica simplesmente pendendo o cabelo para descobrir se esse cabelo está muito pesado quando se trabalha com as mãos, com os dedos fica um movimento mais natural o fio fica mais solto ao contrário do que a maioria das pessoas dos profissionais fazem eu preciso, porque a cliente também imagina eu preciso, vou cortar meu cabelo e o profissional, e ela quer mostrar o cabelo para o profissional e o cabelo seco eu não consigo visualizar nada no cabelo seco a não ser porosidade nada eu sei como o cabelo está mas eu prefiro sempre falar do forte do cabelo ideal para aquele cabelo, para aquele estilo para aquela cliente, depois que eu vejo o cabelo molhado por um motivo muito simples depois que o cabelo está molhado é que eu descubro como ele realmente se comporta geralmente quando o cabelo está seco ela já prendeu esse cabelo ela escovou esse cabelo então você tem um fio de cabelo modelado a ondulação natural ela não fica exposta então eu prefiro ver o cabelo molhado depois que o cabelo está molhado aí eu realmente sei como ele se comporta vou analisar a textura desse cabelo vou enxergar muito mais facilmente toda a quantidade de cabelo curto que ela tem troca de cabelo que essa cliente tem e a partir daí vamos falar sobre o corte de cabelo e mais uma vez falando da fotinha a foto é ótima quando a cliente traz a foto traz uma imagem é ótimo para servir de referência para aquilo ou de comunicação como forma de comunicação para ela expressar aquilo que ela deseja fica fácil entender o que ela deseja o que não significa que aquele cabelo vá se adequar aquele corte vá se adequar ao cabelo dela dificilmente irá se adequar mas como referência para a comunicação a pedida fotinha é excepcional porque aí você entende rapidamente sem desgaste aquilo que o cliente deseja é isso de novo então é um não Perceberam que eu posicionei Tudo aqui Todo o movimento das mechas Ele foi nessa posição Sempre Para trás, porque eu preciso Disso aqui Mais longo Eu preciso de defesa para essa parte frontal E agora A minha dica para vocês Antes da Fernanda dar continuidade aqui Estenda um braço comigo Dedinho aqui para cima Olha lá Polegar aqui, na minha direção E só Ó, jóia aí, ó Valeu, né? Não? Uma vez esticadinha Agora, façam isso aqui Dobre o pulso Vamos desmanecar ao contrário Ó Só o pulso Só o pulso Isso aqui Tudo bem? O que eu falei do braço? É a técnica que eu trabalho A partir desse momento aqui Eu posso baixar a mão Levar para onde eu quiser Eu não tenho mais problema Prendi a minha estrada Qual a diferença entre cortar reto E trabalhar com a ponta da tesoura? Quando eu faço isso Eu crio uma linha geométrica O risco Com uma porosidade Por exemplo Que esse cabelo tem É que essa mecha vai cair E ela marca o fio do cabelo Quando você trabalha com a ponta da tesoura Você diminui esse risco A vontade, Fernanda Bom, meninas Agora eu vou lavar o cabelo dela Vou enxaguar o óleo de resíduo E daí eu trago aqui Para vocês verem A aplicação da argila Tá? Dez minutos A gente deixou Dez minutinhos Já é o suficiente Tá? 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 Depois vocês procurem o pessoal ali da Marquibone O stand ali da Marquibone E vejam o valor dessa tesoura Porque eu confesso para vocês Eu estou impressionado Com a qualidade desse equipamento Essa tesoura eu não conhecia E vejam o pessoal ali da Marquibone Dez minutos Legenda Adriana Zanotto 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 Esses acabamentos vocês podem fazer sem nenhum tipo de constrangimento após vocês escovarem o cabelo da sua vida. O ideal é sempre que você consiga cortar e escovar esse cabelo para poder ter o resultado final já pronto, adequado, com toda a leveza que você imaginou para aquela imagem, para aquele corte de cabelo e para aquela imagem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Um movimento só para o movimento só para a esquerda, um movimento só para a direita, a mão, o olho, aqui está pesado, você dá uma mexidinha. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto